Tá aí galera, esse daqui é o bar Garota de Ipanema Esse é o bar Garota de Ipanema E foi nesse local onde nasceu a famosa música Garota de Ipanema Ó, tem até ali ó As notas musicais da letra né, olha lá que interessante Foi uma música tão famosa que até o Frank Sinatra galera, cantou essa música né Cantou essa música juntamente com o Tom Jobim Valeu Então é isso galera O Tom Jobim e Vinícius de Moraes Eles frequentavam bastante esse bar Eles viviam nesse bar E a Elô Pinheiro lá em 1962 Ela costumava passar por aqui E as vezes ela entrava dentro do bar pra comprar cigarro para a mãe dela né E aí O Tom Jobim e o Vinícius de Moraes Via a Elô Pinheiro né E eles obviamente contemplavam a beleza da Elô Que de fato era uma garota encantadora Uma mulher linda né E daí veio a inspiração Da música Que dizia Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela menina Que vem e que passa Um doce balanço A caminho do mar E é isso aí galera Esse bar fica aqui no bairro de Ipanema né E E é um lugar aí interessante Então é isso galera Aqui foi o berço da música Garota de Ipanema A inspiração da música surgiu aqui nesse bar Mas ela foi escrita por Vinícius de Moraes lá em Petrópolis né Aí o Tom Jobim ficou com a parte da melodia né No piano E o Vinícius de Moraes falou Vou pra casa lá em Petrópolis e lá eu escrevo a letra da música Boa tarde Ah menino você pode me dizer aonde que o Tom Jobim ficava sentado aqui no bar Ele sentava em qualquer mesa Ele sentava em qualquer mesa Que interessante Ah interessante Aquela lá do canto né Poxa que interessante Uau Impressionante Estou fazendo um vídeo sobre essa história aí Interessante hein Obrigado É aquela mesa lá galera Aquela mesa lá do canto Uau cara Que fascinante Eu sou apaixonado por essa música Cara Tá aí ó Bacana Sensacional Poxa Interessante ó Tem a foto do Vinícius lá Foto do Vinícius de Moraes Ali na fachada tem a letra da música Bom vou tomar uma Coca-Cola aí né Não é Caramba Deixa eu botar a máscara aqui Tem que botar a máscara Vamos comprar Vamos comprar a Coca-Cola ali No bar Aonde nasceu Uma das músicas mais famosas do mundo Garota de Ipanema Composta aí Pelo ilustre Pelo saudoso Vinícius de Moraes E Tom Jobim Beleza Vamos lá galera Galera Tô sentado exatamente na mesa Onde Tom Jobim Vinícius de Moraes Compôs a música mais famosa do mundo Garota de Ipanema Segundo o funcionário aqui Era nessa mesa que ele ficava sentado Galera ó Eu queria sentar na mesa aqui Não tem meus adeiros Não tem meus adeiros Essa aqui é uma das remanescentes da época Ah Eu mandei essa de cinco aqui Aquela ali é daqui? Essa aqui tem aqui Tem que ter essa aqui Ou essa Ah entendi Ah legal Então vou tomar um suco de laranja Tem? Suco de laranja? Tá Então olha isso aí galera Corrigindo aqui Tá nessa mesa aqui ó Então o funcionário ali disse que ele sentava aqui E aquela foto ali ó Foi tirada aqui Na verdade essa mesa aqui É uma mesa da época né Da época em que ele sentava aqui o bar Bacana né Então é isso aí galera É só um try E estou sentado aqui na mesa Aonde nasceu a famosa música Garota de Ipanema Composta aí por Tom Jobim e Vinícius de Moraes A Elô Pinheiro Ela passava aqui pela rua E ele ficava contemplando a beleza de Elô Pinheiro Que realmente era uma mulher incrível E daí veio a inspiração para a música Garota de Ipanema Que realmente era uma mulher incrível 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 Essa aí galera Essa é a mesa Aonde Tom Jobim E Vinicius de Moraes Compuseram A música Uma das músicas mais famosas do mundo Que inclusive o Frank Sinatra Chegou até Cantá-la junto com Tom Jobim A famosa música Garota de Ipanema E aí galera É isso aí galera Só estou aqui Estou aqui Nesse lugar Maravilhoso Nesse local Onde nasceu A música Garota de Ipanema Composta aí por Tom Jobim E Vinicius de Moraes Então pra mim é uma honra Estar nesse lugar Esse lugar Marcante Que foi Onde nasceu aí Essa música Incrível É isso aí galera Eu sou o Amtry Se você gostou Deixe seu like E a gente se vê em breve Valeu Valeu galera Olha que coisa mais linda Amém E aí 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 Moussa do corpo